E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kaique e assistindo todos os vídeos mais vídeos aqui no canal. Se você gosta de gacha e quer que eu continue trazendo, é muito importante o seu apoio deixando aquele like zamaroto e também compartilhando com todos os seus amigos. E ah, se você não for inscrito, já se inscreva aí embaixo no botãozinho vermelho e eu marque esse vídeo pra você não perder mais nenhum vídeo. E eu tô vendo esse personagem bem aqui? Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Mas agora sem mais relações, vamos para a história de hoje que é se a Sakura e a Hinata estivessem em As Filhas Não Amadas. Estou ligada pela Ayumi, o link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela. Agora vamos contar até três e conversarmos juntos. É um, é dois, é três e começou! Hoje é um dia especial. Hum, comprei flores. E depois eu vou levá-lo para comer lá, vem. Vai ser incrível! O que de ruim pode acontecer? Ele não aceitar? Será? Meu Deus! Eu aguento! Eu consigo! Um portal, minha filha! Quê? Xiii! Ei, eu me lembro de você! Você lembra de mim? Nossa, eu fico tão envergonhada! Mas essas lembranças não são nada boas! Meu Deus! Olha, eu não quero ser grossa, mas hoje é um dia muito especial. Por favor, não me mande em outra dimensão. Tadinha, ela pediu assim. Eu não consigo mais esperar. Eu iria fazer você entrar na dimensão dos Naruto-cans. Como assim? Nessa dimensão, o seu Naruto iria sentir o mesmo que você. A enganação, meu pai. Ou melhor, te amaria muito mais. Nesse mundo, ninguém te chamaria de inútil. Eu vou pensar. Meu Deus, ela imaginando. O Naruto foi o primeiro Naruto. Foi você mesmo? Ih, dando um beijinho! Ha, próximo! Meu Deus! Peraí! Ha! O que tá acontecendo, gente? Ué! O que houve? Em que dimensão você tava? Você demorou 20 minutos pra si. Ahn... Já me decidi. E aí, minha filha? Dizem, puxa! Eu não vou! Mentira, velho! Por quê? Você teria o que mais você queria. Se eu for, quero que leve o Naruto. Ahn... Bom, tô sem tempo. Se você não vai entrar por bem, você vai entrar por mal. Ai, meu Deus! Puxou a menina! Agora é a voz da Sakura. Ai, como eu sou linda! Peraí. Ninguém me resiste. Esse beijinho é muito bom, velho. Ô, portal! Tudo bem, portal? Estivesse se você tivesse entrado logo de cara. E por que eu entraria? Você quer arrumar as coisas ruins que você fez no passado? Ahn... Ai, eu tô sendo... Ai, socorro! Boa! Todo mundo entrou sem eu precisar usar a força. Imagina, gente! Imagina! O que aconteceu, Sakura? Foi! O que você é? O amor da sua vida, 737. O que é? Ah, deixa eu pegar isso, aprendi se emprestado. Mais tarde ela volta, hein? Bom, eu lutaria com você, mas você é um portal. Acertou, miserável! E foi? Ai, meu Deus da cara, velho! Ela nasceu com roupa? Ela é uma raridade, senhora. Bom, eu sei. Ah! Nossa, agora... Parece uma rosa! Sou alérgica à rosa. E esse é o motivo por eu não gostar dela. Tadinha! Senhora, ela não é uma rosa, e sim a sua filha. Bem que ela parece uma rosinha do jardim. Onde é que eu tô, gente? A Praga fala! E Praga foi a pessoa que te tocou, ou? Ou nem é culpa dela, eu vou ser? Ai, nada... Era pra eu bater nela, não ao contrário. Meu Deus! Eu me acalmei. Agora me solta! Claro! Sai de perto de mim! Vê se cala a boca, eu vou te curar. Mocinha, você não é médica pra fazer isso. Você é um bebê. Você não sabe o que tá falando. Essa praga tá no meu vestido caro. Ai, meu Deus. Por que eu não tô conseguindo? Eu não tô mais conseguindo usar a minha força. Minha cara ainda tá doendo. O bebê falante que anda vai me curar. Eu não sou médica. Vocês são as berrações. Eu vou sabotar o copo dela. Eu quero o meu bebê. O bicho já sabe gatinhar, gente. Ela é muito esperta. Gente, a cara desse bebê, gente. Vai se chamar Nanabelle. Justo, justo. É sobre isso. E da peste com o cabelo rosinha vai ser... Rosuda. Só tem gente louca aqui. O nome da Renata vai ser qual, véi. E o meu nome? Seguinha. Oh! Oi, seguinha. Tadinha. Cala a boca, peste. Sorte sua que eu não tô mais conseguindo usar o meu chakra. Chakra? Isso, minha porra. Meu Deus, o que ela vai apontar, véi. Tô comendo. Meu Deus! Eu tô falando com o bebê. Você tá ficando louca. Eu não sou um bebê, ok? Morreu. Pera. Você assustou ela com a sua cara feia. Chakra! 16 anos depois. Bem, bem rápido. A menina do poço, gente. Só não me mata. Sua boba. Eu lá pareci com a mulher do poço? Parecia muito. E sem ofender, mas você tá muito feia, véi. E você tá gatona. Eu sempre fui. Já se perguntou onde estamos? Não foi a primeira coisa que eu pensei, mas... O que vamos fazer? Ai, socorro! Tem um cara que é esse que deve me matar, gente. Não sei, parece um grilo. Vão para a escola logo, suas pestes. E parem de ofender a minha pessoa. Eu tenho sentimentos, tá bom? Você é tipo nossa mãe, não é? A gente nasceu de novo? O que você tá falando, garota? Você nasceu de novo. É, faz sentido. Aliás, cadê o nosso pai? Foi comprar cigarro. Que dó, véi. Faz quase 20 anos que ele não volta. Se arrume logo, pragas. Gente, ó pistinha braba. O marido deixou ela, Sakura. E claro, dá até pra saber o motivo. Quem vai querer uma doida barrida daquela? Mas o marido pode voltar. Aham, claro. Quando fizer 20 anos, ele volta. Depois que elas se trocaram. Mas já. Isso é depois ou agora. Eu ainda não me troquei, não. Gente. Socorro. Ele é meu. Não olhem. Como se nós quiséssemos essa coisa feia. Ele é o mais bonito e popular da escola. Até o Naruto é mais bonito que isso, gente. Não fala assim do meu princeso. Aí. Achava que você iria, mas ainda não dá pra forte. Você só não dá porque não quer. Você não vai mais querer ser minha amiga. Dramática. Vem que é Naruto. O namoradinho dela. Eu fui traído. Sakura. É a verdade, ué. Vou roubar esse namorado dela. Agora vamos esperar o negócio teleportar a gente pra escola. E o Sasuke, Sakura? Eu vou quebrar todos os seus ossos. Fui traído de novo pela rosinha, gente. Gente, eu vou pra aula. Tchau. Sai fora. Na escola. Renata? Me abandonou. Você vai se jogar, moço. Sim, você me traiu. Mas eu tô feliz por você. Cala a boca, ô. Eu achei que nem tava contigo. Vai no soco comigo. Não, você vai me dar uma surra. Então cai aí, vai. Não vou descer agora. Acabei com o meu drama. E desceu. Não vou descer. Finalmente. Se você se jogasse, eu iria levar a culpa. Porque eu estaria como a vítima. Eu seria acusada de ter te empurrado, provavelmente. Tem que sair da cena do crime rápido. Misericórdia, meu pai. Interessante a tecnologia daqui. Eu canto muito melhor que o pico. Meu Deus. O que ele tá fazendo, gente? Minha nossa. Que gasto. Misericórdia. Sua última lembrança. Vocês não tem nada mais pra fazer, né? Vocês gostariam de sentir a sensação que eu estou sentindo? O que você está sentindo? Que essa vitória é minha. Pena que nessa dimensão eu não consigo usar nem metade da minha força. Pode nem mais jogar a FNAF em paz. Tá morrendo? Eu só não tô entendendo mais nada. Hum, já acostumei. Todo mundo odeia a gente. Menos aquele gado do cabelo preto com vermelho. Você fala isso num tom de felicidade. Vamos falar pra autoridade. Nós não temos prova nenhuma, Sakura. Mas é aí que você se engana, minha cara amiga. É aí que você se engana. Você tem um celular e pode filmar com ele. É verdade, né? Eu sou esperta. Mas onde você me encontrou? Não liga pra isso. Vamos pra casa. Perdeu. Meu Deus, ela roubou da menina, gente. Arrumei a câmera. Três, dois, um, e... Já faz mais ou menos dois dias. Desde que começou o inferno. Em vez de explicar, vejam com seus olhos. Sai eu do sofá limpo, suas pragas imundas. Me desculpa, senhora. Eu te faço continuar a chorar. Não, por favor. Ah! O cara tá rindo também. Nós tínhamos mais irmãs, mas só uma é amada. Aquela mulher matou todas. Triste, né? Eu sei. Lembrando que elas tão filmando tudo. Fraca! É... Oh my God, socorro! Depois eu te dou uma surra. Tenho que aumentar a minha boca. Ah, polícia! Irei mandar uma viatura agora. Enquanto isso, vamos cuidar dos seus machucados. Podem esperar. Quando a polícia chegou lá... Sua maquiagem ficou muito boa. Não é maquiagem. Ela bateu em você? Ou o contrário disso? Você cortou isso na gravação, né? Claro, né, meu amor? Moça, é a outra menina. Ela tá no médico. Ela estava muito machucada. Nós não sabemos o porquê. Vamos continuar a vida aqui agora. E o portal? Tem alguma coisa atrás de mim, não é? Ai, tá esperando o quê? Vai ficar mais tempo aqui? Tô fora. Vocês podem ficar com essas roupas. Isso vai acontecer mais vezes. É modinhos que se fala, né? Exato. Meu Deus do céu, gente. Meus amigos, ficou muito, muito, muito engraçado. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa versão aqui que eu gravei, ela tá um pouco menor do que a versão original, porque eu acelerei o vídeo, tá? Eu não curtei nenhuma parte. Eu apenas acelerei, porque eu consigo ler um pouco mais rápido. Mas é a mesma história aí, se vocês forem lá assistir no canal da Criadora. Então, deixa muito like, compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!